Você sabe como funciona o feed no Instagram? Desde 2016, o app não mostra as postagens em ordem cronológica. Ele segue um algoritmo para definir como mostrar as fotos e vídeos. O TechTudo explica a seguir como funciona o sistema que define a ordem das postagens no Instagram. Dá só uma olhadinha. O Instagram diz que antes da mudança, usuários estavam perdendo até 70% das postagens dos amigos. Graças a um sistema interno, o algoritmo aprende o que deve ser mostrado para diferentes usuários, mesmo que sigam os mesmos perfis. O sistema leva em conta três critérios. O primeiro é o interesse, em que o algoritmo analisa o que é mais importante baseado no histórico do usuário. Em segundo lugar, a novidade. O app prioriza postagens mais recentes, embora não mostre em ordem totalmente cronológica. Por fim, o relacionamento, que mede o quão próximo você é de cada usuário baseado em interações como curtidas e comentários. O algoritmo também considera a frequência com que o usuário abre o app, a quantidade de perfis seguidos e o tempo que o usuário passa na rede social. Também vale lembrar que os stories e os vídeos ao vivo não influenciam no feed e que o Instagram não oculta postagens sem que o usuário saiba. E aí, o que você achou na nossa dica? Se quiser saber tudo sobre Instagram, é só ficar de olho aqui no TechTudo. Tchau! Tchau!